Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 a gente tem que fazer um trabalho e ativar as instituições, mas as instituições que são são necessários de uma organização. Então, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições como um trabalho, e, por isso, o trabalho da nossa sociedade, a nossa sociedade, a nossa sociedade, foi a partir do mundo. e eu me lembro de hoje, O que é o que é o que é o que é? um bom prazer em que estão precisando de sábios, e o que acontecem, no conhecimento daquê, é o conhecimento daquê. E a partir desse sentido, o conhecimento daquê, e o conhecimento daquê. O conhecimento daquê é o conhecimento daquê. E o conhecimento daquê é o conhecimento daquê. Então, o que é que é o que é? o que você está fazendo em uma área de uma área de um trabalho e o alho de um objetivo é um objetivo. Na época em uma área de uma área de conhecimento, a nossa área de conhecimento, em um alho de hoje, não só a área de conhecimento, mas também o alho de um objetivo. Isso é a mais grandeza. A gente tem um objetivo de conhecimento, a gente tem um objetivo de conhecimento. a partir de um ponto de vista, então eles precisam de ter um ponto de vista para o trabalho de melhorar e a gente e a partir de uma forma de direção os outros e-cológicos, os nossos alunos, os nossos alunos e os alunos, os nossos alunos e os alunos para o movimento para o movimento do nosso trabalho e a partir de uma forma de direção Acho que é uma coisa importante e a maior parte da pessoa que é especializada, a forma de dizer que é o que é especial. Em todo um curso, em todo o curso de aprendizagem, o curso de aprendizagem e o livro de aprendizagem, o curso de aprendizagem e o curso de aprendizagem. E esse curso é a questão de terapia. Então, o que é, o que é que é o que é, o que é o que é? Os jurnalistas foram fechados de infra-facto, como scopes, e pop-science, os jurnalistas foram fechados. No ano passado, os jurnalistas foram fechados de infra-facto, os jurnalistas foram fechados de infra-facto, os jurnalistas foram fechados de infra-facto e, por isso, os jurnalistas foram fechados de internet. Os jurnalistas foram fechados de infra-facto, onde os jurnalistas foram fechados de infra-facto, onde os jurnalistas foram fechados deifikados, os jurnalistas foram fechados durante 30 décadas e, queётrefer suas técnicas tercas que Brasmias para aprender, onde os jurnalistas foram fechados de nova-facto. Os jornalistas são fechados, as falhas falhas de se aproxenar, as falhas falhas de se ajudarem, a conferência de se aproxenar. E as falhas falhas de se aproxenar até o final, têm sido a conferência pela minha conta do que. Hoje o meu objetivo é o conselho de estudante com aulas do Dr. Torelli, na verdadeira, na verdadeira, o conselho de estudante com aulas do que Otra coisa que a gente pensa, que é a primeira coisa das primeiras, um caso que ele se torne ao momento distinto. O alimento da Igual e o primeiro-posto de uma alimento, ou alguma coisa que ele pessoalmente ocultou para dizer, mas mesmo que ele se torne ao momento de exigir ou voltar ao momento. Uma questão que ela precisa de um caso, essa é a primeira coisa. O segundo caso, durante a luta de direitio daquィória, Mas o tempo foi muito importante, a partir de uma forma de literatura de literatura, a mensagem de literatura, a forma de publicidade, a forma de literatura, a forma de literatura, porque a literatura é um livro, mas também tem a forma de literatura, a literatura, a literatura, a literatura, a literatura, não é necessário. Porém, não é uma coisa de literatura, a informação que o seu é um problema é muito importante. Porque o texto, o texto, o texto e o texto, o texto, o texto e o texto é o que eu O que é essa experiência que eu sou um bom para mim. E eu sou um bom para mim. Por isso, eu sou um bom, um bom e digno. E, como eu disse, como eu disse, eu ouvi-te a uma política de alunos. A gente tem que fazer a uma política de alunos. Então, eu não sei se você, porque eu sou um bom. Eu sou um bom para mim. Eu sou 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 para mim. Não tem uma parte de no, não tem. e eu acho que é muito importante. A gente tem uma espécie de conversa, mas não tem uma expressão, mas não tem uma expressão. Porque é um exemplo que você quer dizer. A gente tem uma espécie de trabalho e atuação. A gente tem uma espécie de trabalho. E a gente tem um trabalho em forma de trabalhar em relação ao mundo. E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso. Amém.